E aí galera, beleza? Aqui é o Davalero Patiço, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens! E esses dias eu assisti aquele filme, não sei se você já assistiu, chama Fury, F-U-R-Y, é o filme do... Daquele mano bonitão lá, do Sr. Smith, eu não lembro o nome dele, é o Brad Pitt, né? E é muito legal o filme, se você não assistiu, assiste. Aí eu assisti aquele filme, fiquei com vontade de jogar World of Tanks. Aí eu twittei, falei, ó galera, quero jogar World of Tanks, alguém mancha não sei o que. Aí a Level Up entrou em contato comigo e falou, olha Patiço, se você for gravar o bagulho, a gente distribui uns Tanks pros seus inscritos. Eu falei, pô, de da hora, né? Como que vai funcionar? É simples. Oh, foi! Vai ser o primeiro gol! Meu Deus do céu, eu vou fazer o meu! Errei! Caraca, eu errei esse tiro! E aí eles falaram, ó, tem um link, eles mandaram o link, deixa eu abaixar, deixa eu ver se eu consigo abaixar esse volume só. Eles falaram, ó, se você usar o nosso link, a gente distribui uns Tanks pros seus inscritos, tá? Então como que você vai fazer? Você vai criar um link, criar uma conta no link que tá aí embaixo na descrição, certo? E eles vão distribuir, é só você, criou a conta, aí você vai comentar o nome, o seu login no jogo, né? Que nem o meu, é Battlefield, inclusive se você jogar pode me adicionar, eu vou fazer esse gol. Se eu tivesse mais, não, meu amigo fez, meu Deus do céu, foi pra certeza, foi pro gol! Filha da puta! Olha, o primeiro gol, velho, que da hora! Eu assistei esse aí, hein? Só que parado! Enfim, eu já vou explicar o que tá acontecendo aqui, vocês viram, né? Futebol de... A bola que spawna direto, eu tinha esquecido. Tira essa bola daí, tira essa bola daí, aqui ó, uh! Essa bola, tirei, rapaz, eu sou muito salvador. Enfim, eu fiquei com vontade de jogar, eu não ia nem gravar. Aí eu falei, não vou gravar não, os caras falaram, olha, se você gravar, distribui os Tanks pra molecada. Aí eu falei, olha, não tô planejando gravar, né, não sei o que e tal, não ia nem fazer isso. Mas aí eu vi que tem esse modo futebol. E aí eu fui jogar esse bagulho, e é a coisa mais bizarra e divertida que eu já fiz recentemente. Porque eu tenho uma saudadezinha de jogar Rocket League, mas eu tenho uma preguiça de jogar Rocket League, porque... Eu fiquei meio burro no Rocket League, né? Então, cacete, cacete, cacete... Tá, eu errei! Errou! Eu tenho que defender, não, aqui é meu jogador, beleza. E aí eu tenho preguiça, porque a galera do Rocket League joga muito bem, e eu desaprendi, né? Eu preciso voltar com o Tanks. Mas aí, mano, quando eu vi isso aqui, eu achei muito divertido, porque é uma pegada completamente diferente. Aqui não tem aquele negócio de voar, aqui não tem aquele negócio de sair. Mano, o negócio aqui, o grande segredo, é óbvio, você pode bater com o corpo do tanque na bola, mas o negócio aqui, filhão, é o tiro, velho. O que faz diferença no bagulho mesmo é o tiro. Então, ele é muito estratégico, tá ligado? Não adianta você sair que nem louco pensando, ah, vou voar, vou ser boladão. Não adianta, mano. Você tem que ir na moralzinha, você tem que recarregar e tal. Você pode atirar nos adversários, que aí você quebra a esteira deles. A esteira recupera... Não vale muito a pena, porque a esteira do cara recupera antes do seu tiro. Ah, mano, eu errei esse tiro, é sério mesmo? Que vesgo, vai se ferrar. Por isso que eu atiro de primeira pessoa sempre. Tô de goleirão aqui, rapaz. Tô de goleirão. E, mano, e aí é muito bizarro. Eu falei, mano, eu preciso gravar esse negócio, que é muito legal. Então, cria uma conta. Aproveita que os caras da level para oferecer o tanque para vocês. Vão ser cinco tanques no total. Cria a conta. É muito fácil, tá? Como não tem muita gente jogando isso aqui, vai ser... Provavelmente, se você fizer isso, você deve ter bastante chance de ganhar. Cria a conta. O link está aí no topo da descrição. Se você já tem conta, cria uma conta nova, foda-se. E... E coloca o seu nick aí, que eles vão distribuir cinco tanques boladas. Se eles mandaram o modelo, eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição aí do vídeo. Beleza? E aí, mano? Esse é o modo futebol. O tanque é para o modo... É para o modo normal do jogo, né? Que é muito divertido, inclusive. E se você não assiste o Fury, assiste. Você vai entender o porquê que... Caraca, mano. Não é isso? Você vai entender o porquê que eu... Porquê que eu fiquei com tanta vontade de jogar esse negócio. E, mano, é muito da hora. Você vê a importância dos tanques nas guerras, sabe? Tipo, mano, um tanque, às vezes, pode levar um exército, sabe? Salvar aliados e tal. E isso é muito louco mesmo, assim. Quando você... Oh, meu Deus do céu. Eu não pode errar o tiro porque recarregado demora muito. Os caras estão jogando futebol com a cabeça ali, com o corpo. E o mais legal é que isso aqui é de graça também, né? Ai, eu acertei o cara. Aí, ó. Quebrei a esteira dele, ó. Ele não se move, entendeu? Só que o wrong foi que eu gastei o tiro. Ele vai recuperar o movimento antes de eu... Puta vida, mano. Acertar a bola assim no alto é impossível aqui, mano. Eita, nós. Os caras estão atingindo nem louco, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Explou! Aí, garoto. Jogamos pro campo dos caras. Bora, partiu. Contra-ataque, time. Eles estão tentando ali. A gente tem que se posicionar mais ou menos no ângulo bacana. Mano, aqui o bagulho é estratégico, velho. É posicionamento. É saber a hora de mandar o tiro no lugar certo. Na hora certa aqui, ó. Aqui é o tiro certo, ó. Oh! Debrei! Nossa, que golaço que podia ter sido isso aí, mano. Se fosse um pouquinho mais pro canto. Calma. É agora. Eles estão tentando tirar que nem louco ali, mano. A gente vai ter que posicionar aqui, ó. Bem no canto. Ah, não vai dar não aqui. Ah, eu errei. Ah, mas meu amigo empurrou. Meu amigo empurrou com o corpo. É agora. Eu devia ter economizado. Vamos pro gol, time. Uh! Cusão! Foi muito quase. Mano, eu não sei porquê, mas isso é muito legal. Enquanto você pensa no conceito, futebol com tanques, você fala realmente que isso é uma ideia muito boa, né? Não sei porquê. Eu queria que isso sempre ia jogar. Não sei, velho. Futebol é com o pé, mas é tão legal jogar com tanques de guerra. Eu queria muito que isso aqui existisse na vida real. A guerra, aliás, poderia ter sido disputada assim, mano. Sem gente se matando, entendeu? Sem tiro. Podia ter rolado só o futebolzinho. Imagina que da hora. Plou! Só deu tirão, olha. Olha, é muito da hora acertar o tiro, mano. É da hora fazer uns chutaços do meio. Às vezes você pega do ângulo bacana. Inclusive, vou esperar aqui, ó. Vou esperar essa bola rebater, mano. Se ela não rebateu mesmo, vou mandar aqui. Plou! Hum, joguei mal. Mandei mal nesse tiro, hein? Ai, filha da mãe! O cara explodiu uma esteira a troco de nada, velho. Aí você fica parado, ó. O tanque não quebra, né? Nesse modo de jogo, é só a esteira que danifica. É agora. Pogou! É meu! É meu! Que gosto! Jogo demais! Olha isso, rapaz! Ai, a bola já nasceu ali no meio. Eu sempre esqueço disso. Eu esqueço que não volta lá no campo. Nossa, que golaço, velho! Mandei três. Vai ser uma sinuca. Esse aqui acaba misturando mais ainda os conceitos de sinuca e tal. É muito divertido mesmo. É um negócio... Eu não esperei. Experimenta! Vai lá pro joguinho, né? Tem muita pessoa que... Ah, não gosta. Baixa lá o joguinho e experimenta, que é muito legal. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pou! Já meti na esteira logo, cuzão. Não vai pra bola, não. Olha aí o contra-ataque. Eu desmontei o cara. Mano, eu tô sendo fundamental no time, velho. E nem parece. Olha, ó. O Battlefield, ó. O gol foi meu mesmo. Inesperável. Ah, meu nick tá ali, ó. O Battlefield. Pode me adicionar, viu? A lista aqui tá vazia a zona. Preparou. Ó, alguém tem que tirar em mim, velho. Que isso que é da mãe? Mas tem que tirar na esteira pra funcionar, entendeu? Termina em 50 segundos, queridos. Olha aí. Ó, e se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Quem sabe a gente não vem aqui. Eu queria juntar uma galera. Porque a galera gritando e xingando aqui ia ser muito engraçado. O foda é que vocês não iam deixar eu jogar, né? Vocês iam ficar tirando na minha esteira, velho. Eu conheço os senhores, né? Não veem como... Ah, Battlefield, eu não ia tirar em você, não. Eu sei que vocês iam. Vamos lá, ó. O esquema aqui, ó. Como eu falei. Eita, eu acertei meu amigo, velho. Eu acertei um aliado. Me desculpa, aliado. Pô, pior que agora acabou o tiro. Não vale tempo de carregar, não. Mas ganhamos, velho. Metemos 2x0. Você tá maluco. Olha agora. Ah, errei. Errou. Mas a bola foi boa. Os caras disparam. Nossa. Vamos, então, finalizar assim, ó. Legal, ó. Pera aí. Pou. É, amigão. E aí? Foi na esteira isso, hein? Cadê a bola? Eita, a bola tá ali, rapaz. Tá perigoso ali, rapaz. Tá perigoso, rapaz. Quase fiz gol contra. Olha a galera mandando... Não deu. Ganhamos a capa. Eles marcaram o gol ainda, velho. Não deu. Olha o fogo. E finalizamos aqui. Ué, muito divertido, né, velho? Olha aí, ó. Meu desempenho. E, bom, vale créditos, né? Isso que é mais legal também. Enfim. Lick3 no topo da descrição. Aqui uma conta. Manda seu nick aí pra você ganhar um tanque. E muito obrigado por distribuir esse tanque pra galera. Foi muito legal. Vale a experiência. Eu já tô jogando já a quinta partida que usou aqui. Dá uma viciadinha. Não é por nada não, mas dá. É nóis, manos. Um beijo em seus bombonzinhos. Até a próxima e valeu.